Eu quero, em primeiro lugar, mandar o meu abraço apertado para as famílias dos dois bombeiros que estão desaparecidos e dizer que eu estou torcendo muito, muito para que eles sejam encontrados com vida. O meu abraço às famílias, aos colegas que também, com certeza, se sentem parte da família desses dois bombeiros desaparecidos. Dizer também que a minha torcida é para que essa tragédia sirva para que nós possamos valorizar mais o corpo de bombeiros do estado do Rio Grande do Sul. Precisamos ter mais bombeiros a um concurso com validade, com aprovados aguardando serem nomeados, para que nós possamos equipar melhor os bombeiros e para que eles tenham um plano de carreira digno, assim como os praças da Brigada Militar, os bombeiros militares também merecem uma carreira com dignidade, com oportunidade, com salário digno. Os bombeiros, assim como os brigadianos, colocam a sua vida em risco cotidianamente para manter a segurança pública, especialmente no caso dos bombeiros, em situações extremamente perigosas, como esses dois que ingressaram no prédio em chamas, que desabou e agora não sabemos o que ocorreu com eles. Então, precisamos fortalecer o corpo de bombeiros. Precisamos garantir que os PPCIs existam e sejam cumpridos.